E aí, monstros, meus amigos, aqui é mais um vídeo meu e dessa vez aqui nessa semana vai ser, se der tudo der certo, essa semana vai ser a semana de testes aí com todos os heróis que tem disponíveis aqui no jogo do Card Monsters, né, todos mesmo. Inclusive hoje, o primeiro vídeo, eu decidi começar com esse deck de caos roxo, sim, acho que é o quarto ou quinto vídeo de deck de caos roxo, só que, porém, esse deck de caos roxo aqui tem Look Day 2, né, a seu favor, então a gente consegue dar mais dano de caos. Eu fiz aí duas partidas, a primeira eu perdi, fiz, que era estar arrumando o deck, a segunda eu já ganhei, né, já arrumando o deck todo mais ou menos arrumado. Mas digo uma coisa, o City Guard faz falta, cara, aquele 1 de vida a mais que a gente tinha com o City Guard faz muita, muita falta, velho. Já jogamos as partidas aqui com o Look Day 2 e depois a gente talvez troca pra Trapassa Absoluta, né, que é a Doença Não Ativada e talvez seja o grande detalhe, né, de importância aí pro deck. Então vamos lá, procurar um oponente. Nossa, que rápido, velho, mal cliquei, já jogou. Beleza, vamos lá. Lipa, 7, 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 isso, vamos lá. Da guilda Cruz Anders, Cruz Anders. Deixa eu só trocar isso aqui de lugar. Beleza. Ok, dá pra deixar o volume um pouquinho mais alto. Aí, não, a verdade tá muito alto. Vou chamar aqui um pouquinho. Aí, acho que assim fica melhor. Fica um som ambiente de fundo, beleza. Vamos sacrificar o Void pra gente ter o que jogar. Beleza. Eu deixei essa carta aqui no deck, como vocês puderam ver no print do deck que tá aí do lado, né. Até porque essa carta aqui, eu acho ela muito interessante porque ela fica gerando cartas pra gente poder sacrificar, né. Então eu acho isso uma boa ter no deck, né. Eu não vou descer mais nada, vou deixar acumular. Até porque se descer o pirata agora, o cara pode vir e matar o pirata e aí ferrou, né. Porque a gente só vai ter a presa do dragão. E aí ferrou pra dar o dano de caos, né. A parte boa é que com o look daí a gente consegue dar mais dano, né. Nossa, ainda bem que eu não soltei o pirata, velho. Até já tinha levado um de dano aqui. Beleza, tá. O cara já chegou mostrando o Vlad, né. Então facilitou um pouquinho a vida. A gente pode chegar matando o Vlad já logo de cara, né. Então vamos descer o pirata aqui agora. Eu devoltei ele pra skin normal dele, né. Já que bugava do mesmo jeito a skin dele com aquela diferente, né. Beleza. E aqui a gente vai matar ele de certeza, né. Porque a gente vai dar 10 danos a dano de caos. Beleza. Aí ele se esquivou. Dá dano mágico e mais dano de caos. Perfeito. E ela vai gerar mais um item pra gente poder sacrificar ou até eventualmente, dependendo do custo, dá pra soltar em cima do oponente, né. Beleza. Nossa, aí ficou mais um monstro, velho. Ah. Deck de ameaça. Pode bugar por enquanto. Que chato, velho. Fica trocando as cartas do lugar, velho. Que coisa chata. Achei que era mais uma pra trocar de lugar. Beleza. Tá, matou ela ali. E o pirata vai ficar com um de vida, né. Cara, nossa. Isso é muito de vida. Ah, sério isso? Ah, velho. Sacanagem. Assim que o jogo reconectar, eu volto a falar com vocês, galera. Bom, voltamos aqui. Pelo menos ele não encontrou nem vitória e nem derrota, né. Vamos ver se a gente logo acha o oponente. Vai que a gente consegue continuar a partida. Até porque só se passaram alguns segundos, né. Talvez dá até pra gente voltar pra partida. Não, é contra os caras. Tomara que não caia de novo, velho. Achei estranho, velho. Do nada caiu, velho. Na minha internet não oscilou nem nada. Achei muito, muito estranho ter caído isso do nada. Beleza. Vamos lá. Tá. Outro aqui já chegou mostrando a Elite. O problema é que a gente veio com uma mão muito ruim, né, cara. Nossa senhora. Vou ter que mostrar o Card King. Pra ele dar dois golpes. Se ele der dois golpes e três danos, seria perfeito. Mas acho que dá pra gente fazer ele dar talvez um pouquinho mais, né. Ah, beleza. Veio ela. Nossa, perfeito. Ah, é verdade. Tem o Look Day, né, cara. Tinha esquecido já. Então ele pode dar no máximo dois golpes de cinco. Perfeito, cara. Nossa senhora. Às vezes uma carta roxa que estivesse... Ocultar. É, ocultar. Seria uma boa, velho. Porque a gente... Por exemplo, aqui, né, cara. Ela só gerou a carta de equipamento pra gente. Se fizesse uma carta com o ocultar, a gente já sacrificava uma carta dele. Talvez um monstro ou um negócio, né. Tudo bem. O pirata faz isso aqui no amarelo, né, cara. Aí não compensa. Porque a gente vai ficar só com uma carta de causa aqui. Aí não compensa em nada. Beleza. Matou ali. Ok. Beleza. Agora vamos poder usar a carta nova aqui, né. Que é essa catapulta aqui como o tanker, realmente. Vou até sacrificar esse equipamento aqui, ó. E dar mais um shieldzão pra ela, né. Perfeito. Isso aqui já é um equipamento que dá pra sacrificar. Show. Dá dois golpes de três. Perfeito. Vamos lá. E... Ah, droga. Cinco. Tá. Não faz mal. Não faz mal. Não faz mal. Vamos lá. Essa catapulta, ela serve muito bem como o tanker, velho. Mesmo se for, não for com o Luke Day, for com o City Guard, até às vezes é melhor. Porque ela desce com doze de vida. Ela já tem perfurante, né. E ela tem um dano de caos legal, né, cara. Ela dá uma boa segurada nos golpes. Olha ela. Aguentou uma pancada no Dragão Azul, velho. Com o equipamento ainda por cima. Se bem que o equipamento ainda não deu muito, né. Deu dois e dois de cabelo de armadura. Mas... Aguentou a pancada, né. Beleza. Vamos... Não, peraí. Não vou sacrificar, não. Eu vou descer o pirata. Aqui. No três. Beleza. Ah, eu precisava ver o que ia vir, né. Então vamos sacrificar isso aqui. Aí, beleza. Dá pra gente botar aqui. Ah, não veio nada de bom. Então o cara se rendeu. Beleza. Vitória. Aí. E eu tô oscilando entre ganhar moedas do Cavaleiro Hans, né. E do herói que dá o deck aleatório pra gente, né. Então eu tô até upando ele pra depois a gente fazer o vídeo, né. Pra ter ele mais ou menos melhorzinho, né. Eu até acho que ele no level máximo ele vai gerar um deck melhor do que o deck máximo que permite o Desafio Royal. Até porque eu já joguei uma partida com ele só pra testar. E ele nos gera decks que tem mais do que três lendárias. Então, tipo, pode ser muito melhor jogar com ele no Desafio Royal. Pode ser muito, muito bom, na verdade, jogar com ele, né. Então eu tô querendo o Paile o mais rápido possível pra gente poder testar ele com um deck bem forte, né. E talvez ganhar todo mundo, né. Porque vai ter essa vantagem do level das cartas e da quantidade... Level das cartas não. Mas da quantidade de cartas lendárias que a gente vai ter no deck, né. Nossa senhora. Não, velho. Um de vida, cara. E quando ele dá um de vida, velho. Deixa o cara com um de vida. É o mesmo adversário, né. Saint Mix. Já com o Dragão Azul que não tem Awakering ainda. Ok. Ok. Level 1. Deu 8 de dano. Bem, dá pra descer o Dragão do Caos. Vamos ver o que que vem na nossa mão agora. Veio outra catapulta. Perfeito. Eu vou descer outra catapulta aqui no centro. Aí veio o Pirata. Aí foi bom. Descemos o Pirata aqui no 3, no roxo. Perfeito. E beleza. Todo mundo vai dar dano no máximo. Beleza. Deu 5 ali. Tomara que ele acerte o dano. Se bem que mesmo que ele não acerte, a gente mata o Dragão Azul dele com os golpes de Caos, né. Dois golpes de 7. Nossa, velho. Ô, Luke Day. Ô, o cara se rendeu, velho. Acho que esse aí fica quase a melhor composição, né. Um deck, tipo, não fica o melhor deck de Caos roxo, eu sei. Mas fica, tipo, muito bom, velho. Com o Luke Day 2. Porque aumenta o dano que tu dá. E tudo bem, não tem aquele poder do destino. Acho que é o nome da habilidade que tem o Servo, né. Que dá o mais dano de Caos, né. Teria como utilizar, né. Só que não no Desafio Royal, né. Porque daí a gente tem o... A restrição de Elites, que só pode ser o modelo da Potal, o Saroyoshi e o Pirata, né. Pra fazer esse ônus pra deck roxo, né. Mas, no... Na Arena, é possível, né. O cara mandou uma carinha. O cara fica mandando carinha, que nem no último vídeo, o maluco ficou mandando. Então eu mando uma carinha. Ok. E eu vou descer um shield pra ela. Perfeito. Tá uma protegida, ela não morre tão fácil. O cara tá de Luke Day também. Provavelmente ele deve estar jogando Luke Day com o deck amarelo, né. Então aí depende qual... É, amarelo. Imaginei. Aí depende muito de qual das três Elites amarelas ele tá usando pra deck de caos, né. Se for o Saroyoshi, a gente tem que matar ele o mais rápido possível. Se for o Servo, também. Se for o outro, o casal fofo lá. Aí é menos pior, na verdade, né. Porque até... Porque ele não dá tanto bônus pra dentro de caos. Ok. Três, beleza. Nossa senhora, ainda bem que não tem perfurante. Não teria matado. Eu vou arriscar, né, velho. Vou descer o pirata. Vamos ver o que que vem. Se vir um sacrifício... Nossa senhora, perfeito. Beleza. Você pra bater nove ou você pra bater duas vezes cinco? Você pra bater duas vezes cinco. Com certeza. Dá mais dano. Perfeito. Aí dá pra praticamente limpar a mesa do cara. Tancou. Cinco, beleza. Mais um golpe de cinco. Aí, fechou. Limpou a mesa dele. Perfeito. Nossa, foi dando contada, né, cara. Perfeito. Desfarado, velho. Com a skin. Nossa senhora. Aí tá abusando, né, cara. Nossa, só carta rara e tudo mais. Tá. Eita. Sete. Droga. Matou a nossa principal fonte de trapaça. Ui. Nossa, só um de vida. Ainda bem que ficou com um de vida. Beleza. Matou a nossa principal fonte de trapaça, mas não tem problema. Vamos botar você pra cá. Show. Aí, cinco. Aí, beleza. Quebrou uma trapaça dele. Ali já era. Seis aqui também. Sete. Dá pra matar o desfarado, se você atingir certo. Não. Show. Ele tem só mais um monstro, né. Talvez seja a elite. Não. Crocochef. Nossa senhora. Doze de dano. Ok. Ok. Tá. Beleza. Não matou o cara aqui. O card king. E também não quebrou a nossa... Eu vou com o dragão do caos agora. Perfeito. Vou sacrificar aqui o equipamento. Beleza. Matou todo mundo com trapaça. Fechou. Tinha que matar o card king. Aí. Não. O card king não. Desculpa. Crocochef. Aí. Perfeito. E ganhamos. Show de bola. Bom. Beleza. Jogar a última partida aqui agora. Nossa. Tá achando o planeta muito rápido, velho. Isso é muito bom. Aí. Agora sim. Agora vai ser partida boa. Boa. Eu tô com uma surra. Isso sim. O cara vem de look day 2 também. E deck amarelo. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Sacrifica você. Perfeito. E desce você. Já vai me gerar mais um item pra eu poder sacrificar. Perfeito. Show. Ui. Crocochef logo de cara. Detalhe agora é. Saruyoshi ou Cero. Ou dois Crocochef. Que o mineiro. Tá. É óbvio que ele ia matar. Você é no roxo. Catapulta no centro. Aí. Perfeito. Aí eu vi vantagem. Show. E descemos o card king no dois. Perfeito. Vamos lá. Cinco. Beleza. Quebrou aquele shield. Cinco ali também. Onde é que tu vai bater cinco? Beleza. Um Crocochef já era. Matar o outro. Ah. Matar o outro Crocochef. Velho. Outra. Aí descartava. Já. Nossa senhora. Quase todas as fontes de trapaça dele. Porque ele deve ter ainda. Aquela maguinha. Uh. Ele vem de Casper. Tá. Legal. Ah. Matou o card king. Nove. Nove. E matou a nossa principal fonte de trapaça também. Sem problemas. Ah. Vamos descer agora. Você no centro. Contrapassa. Vou sacrificar isso daqui. Nossa. Não veio. Que foi muito bom. Velho. Aqui nós temos que matar as cartas principais. Já. Deu errado. Droga. Nós tínhamos que ter matado. Era o Crocochef. Velho. Oh. Uita. Agora vai dar de dano. Perfurante. Dez de dano. O outro vai bater nove. Pelo menos não vai matar. Mas vai dar poison. Vai anular a trapaça. Dez de dano. Parte boa é que os dois tem. Tem perfurante. Então se eu vim com dano alto. Ó. Cinco. Tá. E. Beleza. Então ele deve ter ainda uma carta. Deve ser a ma... Não. Achei que era a maguinha lá que dava... Tá atrás de equipamento. Certo. Sete. E. Quatro. Ok. Não quebrou o shield ainda. Beleza. Você pode bater até oito, né? Não. Até dez. Se tivesse batido quatro aqui, matava aquela carta dele. Ó. Oito. E. Ah, droga. Perdemos. Faz parte. Conta isso. Mas era isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Então se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Tamo junto, galera. Falou. E. Fui.